Pessoal, pro almoço de amanhã eu vou preparar aqui esse fiesta, né? Já descongelei ele, vou colocar os temperos, deixar marinando mais umas 3 horas e depois assar essa maravilha. Gente, vou dar uma ferventada aqui no frango, né? Primeiramente eu vou colocar aqui no fundo essa panela, essa panela minha é de 10 litros. Então, vou colocar cenouras, umas batatas, vou ferventar aqui por 5 minutos. Começou a pressão, dá 5 minutos, desliga. Que aí depois eu vou levar pra assar, né? Então, aqui eu já cobri aqui o fundo. Agora eu vou colocar aqui essas coxas de frango. Mão tá limpa, viu gente? Coxas de frango aqui. Vou colocar aqui uns pimentões. Eu vou colocar cerveja preta nesse praçã, esse chester. E por último, vou pôr o chester aqui em cima. Coube certinho, eu vou deixar por 5 minutos na pressão. Quando começar a pressão, eu conto 5 minutos, desligo e deixo sair a pressão naturalmente. Eu coloquei umas 400 ml de água, tá bom? Tendo o molho aqui. Aí eu coloquei aqui uma cerveja preta, coloquei pimentão, salsinha, cebola, alho. E vou bater, que é o que eu vou usar pra assar o nosso chester. Dei a fermentada nos legumes e aqui no chester. E agora eu vou colocar pra assar. Eu já coloquei aqui um pouco do... Eu fiz o caldo, né? Fiz aquele tempero, misturei também com a cerveja preta. E vou levar pra assar agora. O chester na cerveja preta. E depois que ferventou, já vou levar pra assar. Deixar uns 40 minutos pra dourar, né? Aqui no forno, 180 graus. Forno convencional. Já tem uns 50 minutos. Vou deixar mais uns 10 minutos pra dourar mais ainda. Pessoal, depois de uma hora no forno, esse é o resultado do nosso fiesta, né? Eu acho que é um chester, não sei. O importante é que tá assado e vamos almoçar daqui a pouco. Hora de almoçar. Vamos experimentar pra ver como que ficou isso aqui. Mas o Senhor tem nos amado de uma maneira incrível. Por isso que nós te louvamos e engrandecemos. Apresento a ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, o lar da minha sogra, o lar da Iva. Peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha aguardar. Que o Senhor possa entrar, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, com todas as providências que é aquilo que elas estão precisando. Senhor, eu peço, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, Senhor, meu Pai, este alimento. Senhor, tudo aquilo que foi consagrado é inimigo das nossas almas que venha a ser dissipado e destruído e quebrado em nome de Jesus Cristo. Mas que o Senhor venha abençoar, Senhor, que não venha faltar o trigo do celeiro. Que não venha faltar o pão da mesa, Senhor, e nem a farinha da panela. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha abençoar aqueles que não têm o que comer. Que o Senhor venha abrir porta de emprego pra aquele pai e aquela mãe que se encontra desempregado. Senhor, visita todos os lares, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, deste domingo, Senhor, e prepara o pão, Senhor, como o Senhor preparou para nós. Senhor, que as portas sempre continuam abertas, Senhor, meu Deus, tanto neste lar como no meu lar, em todos os lares, Senhor. E que o Senhor venha nos abençoar para a honra e glória do Teu santo nome. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você é muito fiel. Nossa, que batata, gente, no céu. Tá bom, ela? Maravilhoso. O quê? A batata. Eu fiz na cerveja preta. Não. Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela. Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela. E nunca mais vou fazer amor com ela. E nunca mais vou fazer amor com ela. Ela diz que vai embora e de mim não gosta mais. Eu vou dançar.